Ah, agora sim, né? Que diferença que faz uma iluminação, cara. Que diferença que faz uma iluminação. E também não reparem que eu estou com a camisa do último vídeo, né, do competitivo, porque eu tô gravando tudo na mesma noite, então é isso aí, mano. Mas enfim, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Eu sou o Rian e estamos aqui de volta para o segundo episódio da série Montando o Meu Inventário. Mano, eu não pensei que essa série teria um feedback tão legal. Vocês amaram a ideia dessa série, onde basicamente eu vou montar o meu inventário aqui no CSGO, mano. Sim, e nesse episódio, ó, eu vou fazer um negócio para vocês. Do meu último vídeo, o meu inventário já mudou muita coisa, só que eu não, tipo, peguei... mudou suas armas, mas armas que eu não tinha, eu continuo não tendo. Então digamos que a série está valendo de verdade a partir desse episódio, porque, sim, nesse episódio eu vou fazer um esquema muito, muito bacana. Nesse vídeo, eu estarei pegando todas as submachine guns, que, para quem não sabe, são as submetradoras, Zump, P90, MP7. Todas, mano, todas as melhores que eu quero, tá ligado? Então eu vou montar hoje um inventário de submachine guns. No próximo episódio, por exemplo, eu posso estar montando de pistols, por exemplo, das pistolas, tá ligado? Uspi, Glock, Desert. Depois, no outro episódio, eu vou fazer das pesadas, depois dos rifles, e assim vai, mano. Até eu chegar no final da série, onde eu vou estar com o inventário perfeitinho. Vocês podem ver aqui, pessoal, que eu não tenho nenhuma skin para nenhuma submachine gun. Para mandar real, eu tenho só para essa Bison, que é uma skin muito ruim, e para MP9, que eu ganhei abrindo caixas Hydra ou Spectrum, não sei. Mas são duas skins feias, duas skins que estão aqui só para estar mesmo, eu não vou continuar com elas. Então hoje eu vou pegar skin para MP9, skin para MP7, skin para UMP, skin para P90, skin para Bison e skin para MAC-10. E assista o vídeo até o final, porque eu estarei fazendo um desafio giveaway, mano. Um desafio que, se o desafio for cumprido por vocês, eu estarei fazendo hoje um sorteio de UMP, mano. Eu estarei sorteando UMP para vocês, uma UMP das mais dicas que tem, mano. Então assista o vídeo até o final e é nóis, mano. Galera, um site aqui que eu achei que tem todas as skins que eu quero é o cs.money, né? Esse vídeo não está sendo patrocinado por nenhum, mano. Esse vídeo não está sendo patrocinado por nenhum site. Mas para conseguir as skins, eu tenho que abrir os sites obrigatoriamente. Mas enfim, as skins que eu quero aqui, por exemplo, galera, MAC-10. Tem aqui a MAC-10 que eu quero, que é a Neon Rider Factory New, ó. Tem aqui a Neon Rider Factory New. Perfeito, mano. Deixa eu ver se tem também aqui a UMP, porque eu quero duas UMPs. Uma UMP para CT e uma UMP para TR. No caso, eu quero a Blaze para TR. Tem a Blaze e também tem a Primal Cyber para CT. Ótimo. Tem aqui MP9, mano. Tem aqui todas as skins que eu quero, pelo que eu estou vendo, né? MP9, para mandar real, eu não sei qual skin eu vou pegar, porque eu estou em dúvida ou entre essa Hot Hood ou entre essa daqui, que é a Rose Iron, que também é uma skin muito, muito bonita. Mas enfim, eu preciso fazer primeiramente uma conta de quantos dólares eu vou precisar para pegar todas as skins, porque eu vou fazer o If Drone das skins nesse vídeo, então vocês vão ver lá no jogo e tudo mais. Então vamos fazer uma aqui conta rápida. A MAC-10 é 6 dólares. As duas UMPs vão sair 32 dólares, ou seja, já somam aí 38 dólares. A IP7 é 5 dólares, ou seja, somam aí 43 dólares. A P90 é 9, ou seja, já somam aí 52 dólares. E a Bison é 9 dólares, ou seja, tudo aí, galera, vai dar em torno dos 60, 70 dólares. Então agora eu preciso correr atrás desse dinheiro. E um site aqui que me deu uns créditos como pagamento para outro vídeo que eu fiz foi o Drake Wing, cara. O Drake Wing aqui, eu tenho 150 dólares para retirar. Um vídeo muito antigo que eu fiz aqui, eu estava com esse dinheiro acumulado que faz tempo. Então, mano, a gente precisa retirar mais ou menos aqui em torno de 70 dólares em skins. Com 70 dólares dá para fazer todos os trades que eu preciso. Para quem não sabe, o Drake Wing é um site de aposta, galera. Um site de aposta, você escolhe uma cor e você aposta aqui, né, na cor que você quer. Se você ganhar, você multiplica por 2. Se você acertar no verde, você multiplica por 14 vezes. Então, eu aconselho vocês a entrarem aqui no site, clicarem em Gift Code e colocarem o meu código proporcional, que é o código CACHORRO. Você vai clicar aqui e vai colocar CACHORRO, que você vai estar ganhando 50 centos de graça. Com esses 50 centos, mano, segue a minha calma. Põe no verde. Se você errar, perdeu. Mas se você acertar, você vai estar ganhando 7 dólares. Com 7 dólares, já dá para dar sequência aí nas apostas. Ou você pode parar por aí e retirar uma skin de 7 dólares, que já dá bom demais. Mas, enfim, sem enrolação, vamos entrar aqui na loja do site. Vamos pegar aqui mais ou menos 70 doletas em skins. E eu vou pegar, galera, tudo fracionado. Por que eu vou pegar tudo fracionado? Porque nem todas as skins têm no mesmo bot. Então, eu vou ter que pegar fracionado para fazer trocas em bots diferentes, né. Aqui, no caso, eu já peguei 86 dólares em skins, é isso? Onde é que eu vejo aqui? Calma aí, deixa eu zerar tudo aqui, que eu tenho que fazer a conta certinho. 32, 40, 43, 50, 60, 85. Com 85, já dá para fazer as trocas, eu imagino, né. Eu vou aceitar aqui a proposta na Steam. Nossa, vai vir uma proposta por vez. Nossa senhora, mano. Aqui, ó, chegou todas as skins aqui. Mano, por que eles não mandam tudo de uma vez, né? Acho que seria muito mais fácil. Mas aquele negócio lá depende do bot de cada um deles, né. Eu quero aqui, vou pegar todas as AKs 47 Frontside Mist. E assim que eu pegar todas, galera, eu vou lá para o site de troca para pegar todas as UMPs e tudo o MP7 lá que eu quero. Vocês vão ver, mano. Vocês vão ver. Voltamos aqui para o CS.Money para fazer aqui os primeiros trades, galera. Eu não sei o que aconteceu, que aqui só está aparecendo 3 AKs 47 Frontside Mist, sendo que eu tinha colocado 8 no meu inventário. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos fazer aqui os primeiros trades. Vou colocar aqui essas três. Deu 32 dólares, então não sei se a gente já consegue achar aqui todas as skins. Eu vou começar com as UMPs, mano. Vou começar com as UMPs que eu acho que vai dar exatamente o valor que eu quero. Então, ó, eu quero uma Blaze para TR e uma Primal Cyber para CT. Então, vamos pegar aqui com um float menor, ó. 0,35, 0,54, 0,34, 0,17. Aqui está melhor, 0,16. Opa, melhor. 0,13, melhor. E 0,54. Não, vamos pegar essa de 0,13. É óbvio. E não tem Primal Cyber Factor New nesse mesmo bot. O que é complicado. Mas vamos ver se tem esse bot que tem Mac 10, não sei. Tem Mac 10? Tem Mac 10. Também não tem Mac 10 Factor New. Vamos tentar MP9. Também não tem. Acho que a gente vai ter uns trabalhinhos aqui para fazer esses trades, galera. Vai dar um trabalhinho para fazer aqui esses trades. Não tem MP7. P90. Tem a P90. Só que eu tenho que analisar os floats aqui dessas P90, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui duas. E eu vou ter que colocar mais uma aqui, né, mano? Ah, mano, vai dar muito trampo para fazer esses trades, cara. Beleza. Fechamos aqui o primeiro trade, galera. Consegui aqui fechar o primeiro trade. Pegando uma MP9 e uma Mac 10. É uma Factor New, porque eu vou tentar pegar todas as Factor New. Eu não ligo de não ser Start Track. Eu, para mandar real, não gosto de Start Track. Acho que não vale a pena. Então, vamos tentar pegar só a Factor New, que para mim é perfeito já. Chegou aqui a primeira oferta já, né? Eu já aceitei. Vou aceitar aqui agora no celular. Beleza? Aceitar, aceitar. E acho que vai dar bom já. Vai dar bom. Já dá bom. Então, mano, já estou aqui. Já consegui pegar duas. Uma Mac 10 e uma MP9. Agora vamos atrás das outras, né, galera? Porque... Ah, agora apareceu outras a casa aqui, né? Outros itens, na verdade. Então, vamos tentar pegar as Zumps, galera. Vamos tentar aqui pegar as Zumps. Deixa eu dar ao Bot aqui. É o que eu falei. Eu quero um P Factor New, mano. Tem três Factor New. Vamos ver quanto tem o menor float. 0,47, 0,63, 0,46. Com certeza tem o float melhor. Nesse bot aqui, será que tem o P7? Não tem o P7 que eu quero. P90, Minimalware. Vou analisar os floats depois. É, daqui está mais ou menos. Qual mais eu posso tentar pegar? Vamos fazer aqui mais um trade, galera. Eu vou pegar aquela alta ali para depois trocar novamente, né? Senão eu vou sair perdendo dinheiro. Eu já estou perdendo dinheiro porque esses sites aqui, eles comem seu dinheiro, sabe? Eles comem 100 tavinhos, só que come, querendo ou não. Mas não tem problema não, galera. Vai ser coisa mínima. Depois, apostando ali, eu recupero esse valor que eu estou perdendo. Vamos focar aqui em pegar as UMPs, né? Agora eu vou confirmar aqui no meu celular. E aí eu já vou estar com a UMP de CT, né? Que é a Primal Cyber. MP7, galera. A única MP7 que eu realmente acho bonita é essa Nemesis. Então, nem tem o porquê de eu pegar duas, né? Uma para CT e uma para TR. Eu vou pegar uma só e usar para os dois. Factor New. Vou escolher aqui qual tem o float menor, 0.52, 0.58, 0.67. Com certeza essa daqui tem o float bem menor do que as outras. Então eu vou pegar essa daqui e vou já colocar essa corticeira aqui que eu não vou precisar. E aí você já sabe o que a gente faz, né, galera? A gente dá aquele auto-select ali para não perder tanto dinheiro assim. E depois utilizar essa skin que vai estar sobrando ali em outras trocas. E já temos a MP7. Agora falta só mais uma UMP, uma P90 e a Bison. E a Bison, é verdade. Temos a Bison ainda. Então vamos aceitar mais uma aqui, mano. Vamos aceitar mais uma troca aqui, velho. Deixa eu dar refresh para aceitar aqui no celular. Perfeito, mano. Perfeito, perfeito, perfeito. Já estamos aqui com praticamente todas as submachine guns que eu queria. Faltam poucas, cara. Faltam poucas. Deixa eu dar F5 aqui no site para atualizar. Galera, já se passou muito tempo, mano. Sério, eu estou aqui esperando para conseguir trocar essas três a casa há muito tempo e não consegui. Então o que eu fiz? Eu voltei na Darkwing e peguei mais uma skin do valor, mais ou menos, né? 11 dólares. E agora eu vou ter que fazer o trade com essa daqui, mano. Nesse meio tempo eu já consegui pegar uma P90 Asimov Factor New. E também peguei, galera, uma Bison, que é alguma coisa do Anubis ali. Também Factor New. Float mais ou menos, mas não, está bom até, está bom até. Então, mano, vamos fazer o trade final aqui agora, no caso, né? Eu vou pegar a UMP Blaze, porque eu falei que eu queria duas UMPs, já que é a arma que eu mais jogo, né? Da submachine guns. Então eu quero uma para CT, uma para TR. 20 dólares, acho que já dá. Deixa eu vir aqui. UMP e vamos ver a UMP Blaze com o float menor, cara. Vamos ver aqui a UMP Blaze com o float menor. 0,46, 0,13, 0,35, 0,53, 0,34 e 0,54. Então, com certeza, eu vou pegar essa aqui do 0,13, né? Que ela tem um float muito, muito, mas muito bom. Ela custa aqui 15 dólares. E, mano, MP9. Eu ainda não consegui achar uma MP9 que eu goste, galera, sério. Está complicado achar aqui uma MP9. Eu provavelmente vou depois vir aqui e voltar para pegar uma Hot Hood. Só que tem que ter um float bom demais, galera. Tem que ter um float bom, mas bom demais. Deixa eu ver o que eu posso tirar daqui. Isso daqui dá para tirar daqui. Dá para tirar isso daqui também? Dá para tirar isso daqui também. Então, mano, eu vou fazer aqui o trade final. E aí a gente já vai lá para o CSGO para mostrar para vocês todas as skins que eu peguei. Mano, eu estou muito feliz aqui porque parte das skins que eu quero eu consegui. E, mano, feliz demais, cara. Vamos agora só pegar aqui a oferta e é nóis. Estamos aqui de volta no jogo, galera. Então, mano, finalmente, depois de muito tempo fazendo os trades lá, apostando para pegar skins e tudo mais. Mano, eu consegui aqui pegar todas as submachine guns que eu queria, né? Então, vamos lá, mano. É aqui, começando por CT. Essa daqui é a minha MP9. Ela tem uns arranhões, assim. Isso aqui é tipo... É como as skins Screams on Web, mano. Achar uma skin dessa com float muito, mas muito bom é algo complicado. Porém, foi a MP9 mais bonitinha que eu achei. Factory New. Mano, gostei demais dela. Gostei demais. Deixa eu ver aqui as outras, galera. Vamos lá aqui, ó. A MP7 tem que ser a Nemesis. Não tem outra skin de MP7 tão bonita quanto essa, pelo menos na minha opinião. Então, eu coloquei essa daqui tanto para CT quanto para TR. Tem mais aqui? Claro que tem. Primal Cyber, ump 45 para CT. Essa daqui, na minha opinião, é a ump mais bonita do jogo, cara. Mano, ela é muito, muito linda. Eu só coloquei a Blaze de TR porque a Blaze também é muito legal e eu não queria deixar faltando o meu inventário. Aqui é a P90, Factor New Asmove. Muito, muito zica essa P90 aqui, mano. Eu acho que também não tem outra P90 mais bonita do que essa. Tem algumas legaizinhas, só que, na minha opinião, essa daqui é disparada mais bonita. E, mano, uma das skins mais legais que eu consegui aqui, né, que eu peguei aqui hoje, foi essa Pepe Beezom, mano, do... Eu não sei o nome dela, cara. Eu não sei pronunciar o nome dela, cara. Esse aqui é Julgamento de Anubis. Julgamento de Anubis, mano. Muito, muito linda essa Beezom, cara. Mano, eu estou amando, cara. Eu estou amando, cara. De verdade mesmo, minha vaidade está subindo. Vamos agora de TR aqui, só para ver as skins de TR aí, que são quase praticamente as mesmas, só mudam algumas. De TR aqui, galera, o que muda, mano? Muda que eu peguei aqui a UMP Blaze, que também é uma UMP muito, muito bonita. O que eu não gosto da Blaze, né, o que eu não gostei dessa Blaze aqui, foi esse adesivo que eu vou raspar. Eu não sei por que, mas eu não sou muito fã de adesivos nas armas. Então, essa daqui vai ter o adesivo raspado por mim, infelizmente, né. O que mais muda aqui? Só isso. E a MAC-10, né, galera? A MAC-10 aqui, essa skin é linda, mano. Essa skin aqui, ela é muito, muito linda. Então, peguei aqui a MAC-10 Neon Rider. Também não tem outras MAC-10 mais bonitas do que essa, na minha opinião. Tem a Fade, que é bonitinha, mas eu ainda prefiro essa Neon Rider. Esse foi o segundo episódio da série Montando Meu Inventário. Hoje eu montei o meu inventário das submetralhadoras, cara. Está completinho, está completinho. Diga aí nos comentários o que vocês querem para o próximo episódio. Pistolas pesadas ou rifles, né? Eu acho que os rifles eu vou deixar para o último episódio, porque, primeiramente, são as skins mais caras e, sei lá, mano, é muito caro. Então, no próximo episódio, digam aí nos comentários se vocês querem pistolas ou armas pesadas, cara. Porque, lembrando que o objetivo dessa série é montar o meu inventário da forma que eu prefiro. Então, mano, é o meu gosto, as skins que eu mais gosto. E é isso aí, mano. Skin, inventário aqui completo com as submetralhadoras. Próximo episódio, pistolas ou pesadas. Vocês que vão decidir. Lembrando, galera, que se esse vídeo aqui bater 700 likes, mano, não é uma meta muito alta. Se esse vídeo bater 700 likes, eu irei fazer um sorteio de uma ump... Não chamas, não dá chamas. Eu irei fazer um sorteio da Primal Cyber, mano. Primal Cyber. Então, mano, eu sei dar para pronunciar, mano. Os caras vão me zoar, mas, enfim. 700 likes, faça o sorteio de uma Primal Cyber aqui no canal, beleza? Então, mano, divulga o vídeo para os amigos. Se cada um de vocês divulgar o vídeo para pelo menos um amigo, nós conseguimos bater essa meta muito, mas muito rápido. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? desse episódio da série Montando o Meu Inventário. Passem aqui todos os dias ao meio-dia para não perder nenhum vídeo. Eu, Ian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro com 337. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend